E aí gente, tudo bem com vocês? Estou aqui fazendo um café, gente. Agora é sábado de manhã. Enquanto isso, vou mostrar aqui pra vocês. Chegou mais uma vez aqui na minha casa, olha, um folheto aqui das lojas 100, gente. Sempre que eu posto, vocês gostam, né? Quando eu mostro assim, né? Eu gosto de comprar nas lojas 100, viu gente? Tem algumas pessoas que acham lá caro, mas eu não acho assim, algumas coisas eu acho caro hoje em dia agora, né? Mas assim, eu acho que o preço está ok, está igual, está tudo caro, gente, em todo lugar, né? E é preço, né? Tem bastante gente que essa caixa acústica aqui em casa, né? Que eu já vi bastante já. Olha essa lavadora aqui, que cara também, né? Nossa, R$232,80 por mês, gente, é um bafafá pra pagar, hein? Nossa Senhora! R$339,00. Esse sofá aqui. Hoje eu vou começar do final pro começo, que às vezes no final fica um pouco corrido, porque o meu celular não tem muito espaço no final, que ele vai dividindo o vídeo, sabe? E aí, então, eu vou do final pro começo. Tá tendo festa do peão aqui na minha cidade, gente, onde foi o show de Henrique e Juliano. Hoje vem, acho que é Gustavo Mioto, e o que eu tenho certeza é o Leonardo. Bicicletas. Gente, pra mim que tô aprendendo a dirigir moto, é tão diferente, bicicleta de moto. Eu estranho tanto quando eu monto na bicicleta. Eu acho bem diferente, gente. O peso, sabe assim? O peso da moto, do peso da bicicleta, sabe? Nossa, que bicicleta cara essa aqui, ó. É R$3316,00. Certo, mais caro que uma moto, uma bis. Tem umas bis mais baratas. Triciclo. Triciclo. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscrevam no canal. Tchau! Obrigado. Obrigado. Eu queria uma foradeira, gente, mas esse dia eu até tava pesquisando. Olha o valor. E na internet também é mais ou menos esse valor, viu, gente? Achei caro. Achei caro mesmo. Tanto aqui como na internet. Na verdade, tô achando tudo caro, gente, pra falar a verdade pra vocês, hein? Tá até nada mais barato hoje em dia, não. Tchau. E esse barulho do café que eu tô fazendo aqui, viu, gente? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.